Oferecimento Spartan Games, acesse o site spartangames.com.br Mul, chegando aí com o episódio 8 aqui galera, da nossa série do modo carreira como jogador e como goleiro aqui no FIFA 15, jogando no PS4 Então galera, o próximo jogo nosso aqui é contra o Middlesbrough, a gente ainda continua em 20º, no último jogo 20º colocado no caso O último jogo a gente patrou 0x0, com o Mid Hall, e agora a gente vai jogar contra o Middlesbrough, adversário direto E o Middlesbrough tá em 21º, então o time que tá lá embaixo da tabela, a gente tem que ganhar esse time até pra ele não passar a gente E ficar mais difícil ainda pra gente subir na tabela, a gente precisa ganhar, porque a gente precisa subir muito nessa tabela do campeonato Então vamos lá, na play match aqui, sem muita enrolação, nesse episódio 8 aqui, quero tentar fazer um vídeo bem curto Ficar mais bacana aí pra vocês também Vamos mudar o uniforme aqui, jogando nosso uniforme clássico mesmo E Middlesbrough ali de vermelho, shorts brancos, e é isso aí Ali, dificuldade, como a gente mudou nos últimos vídeos aí Agora profissional e 4 minutos Pra ficar um negócio mais dinâmico ali e a gente pegar a experiência no jogo, né Aquela coisa que eu já tinha explicado pra vocês Molton Road ali é o estádio Então vamos lá, dar play match aqui Voltando aqui, na transmissão Middlesbrough vs. Wolverhampton Ou Hovers, não é que só faz Hovers ali Molton Road, estádio aqui do Middlesbrough Então vamos lá, vamos apertar aqui, vamos passar logo Estamos aqui na câmera com o goleiro mesmo Vamos mudar a nossa câmera aqui Agora está aparecendo, agora vocês viram que eu mudei, galera Agora está aparecendo o nome dos jogadores em cima ali, né Na cabeça, fica mais fácil pra gente identificar nossos jogadores, né Antes eu não estava conseguindo ver Porque aqui embaixo não muda, aqui nessa barrinha, né Então foi até bom, foi uma mudança que eu vi ali No menu pra facilitar aí pra mim também E pra vocês, né, poder me acompanhar ali Quem que está pegando a bola do nosso time E fica mais bacana, né McDonald vai pra cima Olha, tentou o drible, falta Vai, Henry, perde essa bola aí pra Eu tentei mudar a câmera, galera Eu pensei que quando dá esse Quando me dá esse clique aqui no touch, né Vocês viram que eu consigo acompanhar o ataque Tentei mudar ali pra ver se essa câmera de ataque mudava Mas mudei lá e não surgiu efeito aqui Vamos ver, cabeçada, mano Vamos, vamos, Wolverham Tira a bola daí A zagueirada deixa esse cara Tira pro gol Defesa Mu Ó, estou fazendo as defesas boas agora, hein, galera Pegando mais a mãe, hein Ó Mu, espalmando pra fora Nossa, a equipe não pode deixar o cara chegar assim, né Dentro da área Essa liberdade aí pra chutar Cruzamento Dentro da área Sobrou Tira A defesa McDonald tocou pra ninguém E acaba o primeiro tempo Carregando a bola ali o Rosen Tocou embaixo aqui pro Carowall Carowall Ih, passou no meio Cruzou a bola A bola veio pro meio Saiu ali Tirando O Middlesbrough no ataque ainda, hein Ih, o Middlesbrough gostou do jogo, hein Passou Fredericks ali na ponta esquerda Mandou aqui pra de novo o Insui Ih, vai receber na frente? Não O Insui segurou a bola A Sustentia tá tomando um baile Nas brilhas, hein Zagueiro tirar a bola ali pra fora A lateral pro Middlesbrough Aqui o Middlesbrough também tá jogando em casa, né A gente tá jogando fora o bate Tira essa bola daí, galera Boa, vamos pra cima Deixa eu beber aqui a câmera Uai, nossa Tocou errado, né Caramba O Henry saindo Pertando o Bocari Middlesbrough Lançamento na ponta direita Matou o Mali Matou a bola Damia Isso Toma a bola aí, Wolverham Lança McDonalds, tipo de cola Vai pra cima, garoto Vamos pra cima, garoto Vamos pra cima Segura muito não a bola, não Bucari bateu pro gol Olha só, galera Paz, hein Bucari ali quase Surpreendendo o goleiro, hein Olha a batida Olha lá, ó A batida pegou, hein Quase Vamos lá, time Vamos fazer o gol de escanteio agora, vai Substituição Lê no meio de escanteio Aí não Ledesma Sai em sul E entra Ledesma ali No time do Middlesbrough Olha a batida na trave Cabeça no jodicou na trave Aí não, hein Caramba, galera Aí não Tô falando Tô zicado nesse modo Não é possível Tudo acontece Toca, meu filho Tocou na frente De cor Bateu Uma saída Gol Rover Rector Galera De cor Atireiro do time Botando na mesma Ali Batendo a rober Tocou na mesma Tabelinha Não Com passa Ali, né Ficou batendo A chorar do gol Batou na trave E entrou no gol É Tá precisando muito desse resultado Vamos segurar o jogo agora Espero não tomar gol Torcida ali vibrando Pó Finalzinho 83 ali Praticamente Cabeça branca, né Whitehead ali Com a bola Do Middlesbrough E Acaba o segundo tempo Galera Até que enfim Até que enfim Robert Hampton ganhou Galera Aleluia Pensei que a gente não ia ganhar nunca Nesse modo aqui Primeira vitória Até que as mãos pra cima ali Ficou a torcida Aleluia Robert Hampton 1x0 Em cima do Middlesbrough Engraçado Que tipo O Middlesbrough Das equipes Que tá nessa segunda divisão Da Barca É que a gente mais conhece Pelo Juninho Pernambucano Ter jogado Juninho Pernambucano não Juninho Paulista Desculpa aí o erro Juninho Paulista Que jogou muito tempo lá 6.5 Nessa nota Vamos dar a advenção aqui Aleluia Conseguimos ganhar uma partida Nesse modo aqui Galera Na NFL Championship Então galera A gente tá aqui na tela Na central Próximo jogo aí Contra o Birmingham Ele tá lá embaixo Na tabela Se não me engano 21º Ele ocupou A posição do Middlesbrough O Middlesbrough Tá em 22º E o nosso time Foi pra 15ª posição A gente tá ali No meio da tabela Praticamente Vocês tão vendo aqui Meu goleiro Eu dei uma modificada Nele aqui Coloquei luvas pretas E ali Porque tinha uma chuteira Da Nike Bem bonita Toda preta ali Opa Toda preta ali Com detalhezinho Vermelho Aquela chuteira Tipo botinha Da Nike Tinha a verde Mais clarinha E a preta Eu achei que a preta Deu um destaque Com esse uniforme verde Ficou bonito Então eu deixei ali Acho que ficou bem estiloso O nosso goleiro Então vamos aqui Na tabela Só pra vocês acompanharem Olha lá Hovers Hovers 15º colocado E nosso adversário Birmingham City 21º 1.012brough Foi pra 22º Depois da derrota Pra gente Então vamos voltar lá Vamos pra central E playmatch Sem enrolação E bora lá Hovers Hovers No uniforme clássico Birmingham City No uniforme clássico Dei também Camisa azul Shorts Brancos Apesar que já tô falando Aqui Já tá na tela Aqui do jogo E eu tô falando Ainda aqui Então vamos lá Profissional 4 minutos Nosso estádio Eveline E bora pro jogo Começando a transmissão Galera Hovers Versus Birmingham City Eveline A gente tá jogando em casa Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Emplacar Outra vitória E tendo duas vitórias seguidas Vai ser muito bom Pro nosso time A gente vai subir bem Na tabela Aí Johnson Acabou Ela já mandou Ali o Dicô Nosso técnico Já colocou o time Com ataque Bocari Recebeu a bola Já tocou Hoer Tocou Henry Chutou Goleiro Pegue Spalmou ali No meu dado Se tivesse alguém No rebote Tinha feito o gol Já hein galera Robson Canu Davies Opa Já tomou uma bola Henry Manda a bola no meio Garoto Tocou pra trás Por quê Henry Ia peixinho do Henry Pra fora Ele sacou Manda aqui pro McDonald's Vai mandar lá na área Eu pensei que ia mandar Mandou na área Olha o saco I Sobop McDonald's Olha o rebote Goleiro pegou Putz Se ele dá rebote ali Tinha sido gol não Assim o Dicô Tava lá no meio da área O saco Ele pra cima Tocou pro Bocari Olha Jogada do Dicô Ele perdeu um gol incrível Sozinho Ele perdeu um gol incrível Ele bateu pra fora Meu Deus Era o gol Era o primeiro gol Já falou o gol da vitória Mas nem tanto No primeiro tempo Mas era o gol ali Na pete Dá um sossego Dicô Mandou a bola aqui pro Bocari Já toca pro Dicô De novo Que já mandou na frente Nosso jogador Tentou cobertura Tava impedido isso aí Esse passe nem fiz Fui automático Isso aí Putz Ah Tava a mesma linha Em juiz Eu lembro se nosso jogador Perdeu ali no gol Tentou fazer graça Mandar por cima Recebeu aqui o Bocari Mandou pro Dicô Que perdeu a bola Bocari Deu chute Parecia que ia ser gol Mas não foi Olha lá Deu chute Mas replay Não serve Essa câmera horrível Não dá pra ver nada E o goleiro Tentando sair jogando Vamos Aperta aí A bola é nossa ainda Johnson vai matar Com tranquilidade Vamos pra cima Vamos na parra O goleiro Savio Mandou na frente A batida Pro gol Goleiro 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 Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi E a bola foi E foi lá no fundo Da rede Que batida linda Pô Que golaço Pegou no canto Aqui na costura Sem chance Olha como é o braço Do nosso jogador Fazendo um dia De braço É No hardcore Segundo gol dele Na FL Championship Segundo jogo Seguido Fazendo gol Tem substituição O Bocari Saindo pro Zelaya Entrar Davies Com a bola Bim Vindo pro último ataque Vamos lá Vamos tirar essa bola Daí Boa Garoto Vai na parra Ali de co Com a bola Vai de co Proteger E acabou Segundo tempo Vitória Robert Hampton Segunda vitória Consecutiva Deixa ele Boa ali Olha o meu goleiro Vai descendo ali Torcida Aplaudindo De pé Boa GK Dive Mais um Cinco clean sheets GK Kicking Mais um Cinco clean sheets Cinco jogos Sem tomar gol Seguido Nossa nota Foi 6.0 Tá na média Importante é isso Vamos dar o Advência Voltar lá pro menu Pra gente encerrar Esse vídeo aqui A tabela é da FL Championship Vários resultados Aí Vamos ver Ah não dá nem claro Cardiff City 2x0 Oh meu Deus Perdoou mais uma Então é isso aí galera Episódio 9 Aqui Do modo goleiro Do modo carreira Como goleiro Aqui no FIFA 15 É isso aí Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Mais uma vitória Deixa aquele like Compartilhe Comente aí no vídeo E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Falou Fui 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 Obrigado.